Oi gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Olha como é que fica nos comentários, ó. Há comentários para aprovação. Aí a gente tem que analisar, aí vai pra outra página, analisa, tá, tudo bem. Mas eu não sei por que que alguns ficam assim. Alguns, mas grande parte, né. Eu acho isso aí um saco pra tá arrumando. Quem souber, me deixa a dica aí embaixo de como é que se faz.